E aí meus irmãos, pensando nessa semana vindoura, vem ao meu coração o texto de Daniel 5. Não vou me alongar, vou aproveitar esses minutos para a gente terminar dentro do horário. Mas aqui em Daniel capítulo 5, esse livro precioso de apenas 12 capítulos, vai tratar do rei Belsazar. Belsazar, não é? Ele é filho de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Belsazar agora, querendo talvez mostrar aos grandes o seu poder, o seu reino, ele promove uma festa, ele promove algo como na semelhança do carnaval. E tinha carro alegórico, pastor? Eu creio que não. E tinha samba? Eu creio que não. Tinha bateria? Não sei o que, eu creio que não. Mas era uma festa da carne, porque carnaval nada mais nada menos é que a festa da carne. Ali, como a gente percebe e vê, as pessoas se soltam, se liberam, e aí vale tudo, pode tudo, homem vira mulher, mulher vira homem, é um negócio de doido. Porque as pessoas entendem, acham que esses dias, é dia de folia, é dia de festa. E muitas vezes nós, os crentes, os salvos, crianças, jovens, adolescentes, enfim, todos nós, adultos, idosos, às vezes nos pegamos, entusiasmados por essa festa, e aí permitimos-nos assistir, ver, de alguma forma participar. E é isso que me preocupa, não que eu seja puritano, não que eu seja, sei lá, mais santo que ninguém, mas essa palavra veio ao meu coração, e eu quero repartir com a igreja. Eu prometo ser breve, tem alguns textos aqui, que vamos ler, para a gente entender, mas a Bíblia diz aqui, que Belsazar deu um grande banquete, a mil dos seus grandes. Então não era uma festa pequena, tinha ali mil pessoas convidadas. Agora imagine o grupo de pessoas que serviam a esses mil, o pessoal do palácio, eu acredito que aqui, se juntasse a turma toda, tinha uns dois mil aí, envolvido nessa grande festa de Belsazar. E a Bíblia diz que ele provou o vinho, e mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E beberam o vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Prestaram atenção? Esse homem convida o povo, e aí para fazer bonito, para mostrar a sua glória, para mostrar o que ele tinha, de melhor, ele manda trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Esse fato aqui, ele está registrado segundo as crônicas 36. Depois em casa você lê. O último capítulo de crônicas, irmãos, ele é muito histórico, muito interessante, porque já no seu finalzinho, vai mostrar a destruição de Jerusalém, e o momento em que Nabucodonosor, manda tirar, todo o ouro, toda a prata, todo o vaso de ouro, de prata, que havia ali no templo, antes que tudo fosse destruído. E ele manda tirar tudo aquilo, e levar para a Babilônia, que eram vasos sagrados, eram vasos que serviam ao Senhor, estavam no templo. Parece que isso tem alguma conotação comigo e com você. Nesse momento que estamos no templo, não é? Nós somos vasos abençoados por Deus, estamos sendo santificados aqui essa noite, desde que começou-se esse culto ao Senhor. O Espírito de Santificação está neste lugar. Santificando a nossa vida, o nosso coração, trabalhando em cada um de nós, através do louvor, de cada ato desse culto. Você não tem ideia, da santificação que paira sobre nós nessa hora. Há um Espírito de Santificação. A Bíblia fala dele, Romanos 1 e 4, o apóstolo Paulo fala, desse Espírito de Santificação. É um dos nomes do Espírito Santo. Ele nos santifica. Enquanto adoramos, servimos, cultuamos, Ele está santificando, Ele está lavando. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Vós estás limpo, pela palavra que vos tenho falado. Há uma lavagem de Deus. Há uma obra de Deus. O sangue de Cristo está, certamente, nessa hora, purificando algumas consciências. Ele está lavando alguns corações. Nos preparando para nos assentar, nos aproximar, receber e participar da comunhão do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Somos vasos do templo de Deus, da casa de Deus, separados para servir a Deus. Mas, o convite está aí. A festa já está armada. É na próxima semana. E, de repente, eu, vaso de Deus, da casa de Deus, deixo o meu lugar de vaso de Deus, para estar, de alguma forma, misturado aos vasos do mundo. Aos vasos da ira. Aos vasos da condenação. Aos vasos do pecado. E, muitas vezes, irmão, nós nos deixamos levar pelas influências, pelas aparências, pelo convite, pela proximidade. Estamos na casa de alguém. Não é? E aí, estamos lá, vamos aproveitar para sair esse fim de semana. E alguém vai lá, liga a televisão, ou na pracinha da cidade, tem um coreto. Vamos para lá. Hoje não tem culto. Vamos embora. E lá vai o vaso de Deus, caminhando, não é? Para a festa. E ali, esse vaso, como nos dias de Belsasar, eles foram tirados do templo, e aí, beberam por eles. Aqueles vasos serviram de taças de bebida. Beberam por eles. Não é? E uma das coisas muito interessantes, é que a Bíblia diz no verso 2, que havendo Belsasar provado o vinho, mandou trazer. E aí, todo mundo, beberam o vinho. Verso 4. E deram louvores aos deuses de ouro, de prato, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Você sabe o que a Bíblia diz em Provércio, capítulo 20, versículo 1? Que o vinho é escarnecedor. E o vinho, ele escarnece de quem o prova, de quem se envolve com ele. Vinho é uma das misturas, não é? Que fala de que nós devemos ter muito cuidado. muito cuidado. Porque o vinho, ele pode escarnecer. O vinho é uma das coisas que, quando você participa do mundo, das coisas do mundo, do vinho do mundo, da mistura do mundo, depois, sabe o que o vinho faz? Ele escarnece de você. Primeiro, ele te oferece. Pode vir, participa, não tem nada de mais. E depois, você está lá no meio, alguém vai dizer, mas você é crente. Ué, mas você não é pastor? Você não é aquele que, fala só, o que ele está fazendo aqui? Porque o vinho escarnece. Ele te convida, e depois ele lança em rosto aquilo que você é. Te descobre. E essas pessoas estavam ali, bebendo e dando louvores, em vez de agradecer, puxa, que vaso lindo, da casa de Deus. Eu tenho a honra, de ter em minhas mãos aqui, um vaso que foi consagrado. Não. Com o vaso de Deus na mão, dando louvores, aos deuses de ouro, de prata, de pedra, Deus estava longe daquilo ali. Como Deus está longe de toda essa festividade que vem aí. E por que estamos dizendo isso, irmãos? E onde é que nós vamos terminar com isso aqui? É muito simples. Nós precisamos entender algo, que como povo de Deus, igreja de Deus, nós temos que nos resguardar, nos resguardar, desses dias, de folia, de festa, de carnaval. Se você não tiver nenhuma ocupação para fazer, que vale exigir um sacrifício, um trabalho, enfim, você vai descansar, descanse lendo a Bíblia. Arranje um canto, pega lá o livro dos Salmos, vai ler. Aproveita, bota em ordem a tua leitura bíblica que começou no dia 1º de janeiro. Às vezes está atrasada a leitura, aproveita agora, dá uma corridinha lá. Sabe? Não se mistura, não. O apóstolo Paulo, 1ª Tessalonicense, 5 e 23, ele dá uma palavra interessante. Ele diz que, todo o nosso espírito, alma e corpo, deve ser conservado plenamente, irrepreensível, santificados, até a vinda de Jesus. E no capítulo 4, ainda no versículo 3, Paulo diz, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que eu saiba possuir o que eu tenho em santificação e honra. Porque quando eu me santifico, irmãos, é para o Senhor. E pronto para ser usado pelo Senhor. Na verdade, aonde você for nesse fim de semana, aonde você passar, você passa como vaso de honra. Quando você estender a sua mão, que abençoe alguém. Na casa que você chegar, como Jesus disse, saúda com a paz. E se naquela casa houver paz, a paz vai descer sobre aquela casa. Aonde você for, como a gente canta, tudo aquilo que eu tocar, abençoado, será para a glória de Deus. Porque você é vaso de honra. O apóstolo Paulo fala disso, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19 e 20. Você já leu isso? Então você precisa ler. Não é? Dá para colocar aí? Vai catando aí, mina. O que eu vou falando, você vai catando aí, vai mostrando para o povo. Entendeu? Segundo Timóteo 2, 19 e 20, Paulo vai falar, que numa grande casa, há muitos vasos. Há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos de ferro, há vasos de pau. Não é? Não somente há vasos de ouro, de prata, de pau. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Que tipo de vaso nós somos, irmãos? Deus te chamou, Deus purificou, Deus te lavou, Deus te comprou, você foi comprado, com o sangue de Cristo. É o que diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, ele diz lá, foste comprado, por bom preço, portanto, glorificai a Deus, no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não somos de nós mesmos. Os vasos não eram de Babilônia. Os vasos não pertenciam àquele lugar. Foram tirados. Foram levados. Como eu também posso ser levado. Levado pela influência. Levado pela multidão. Levado pelo apelo, pelo convite. Eu posso ser levado. Não é? Mas o senhor é pastor. Mas eu posso ser levado, uai? Eu não quero dizer que aqui tem super homens, nem super mulheres. Eu quero lembrar pela palavra, que nós temos que ter cuidado. Tem muitos vasos na casa. E Paulo diz, uns para honra, outros para desonra. Quem vai escolher ser vaso honrado, sou eu e você, meu irmão. Nós somos vasos de honra para a glória de Deus. Nós somos vasos de honra. É o convite lá de Apocalipse, capítulo 22. Quando termina esse livro precioso, o senhor diz, que aquele que é santo, deve se santificar ainda. Porque aquele que é sujo, vai se sujar mais ainda. É tempo dos santos, se levantarem em santificação. É tempo da igreja se levantar, com honra. Sabe? Para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós não podemos nos misturar, nem permitir, que essas coisas nos alcancem. Porque nós estamos nos preparando, irmão, não para o carnaval, mas para uma grande festa no céu. Jesus Cristo, quando estava celebrando a ceia, Ele disse para os discípulos, naquele momento, eu desejei muito com vocês, comer essa Páscoa, antes que padeça. mas eu tenho algo para dizer a vocês, eu não vou mais beber, do fruto da vida convosco. É a primeira e a última vez. Mas por que, Senhor? Porque eu vou bebê-la, novo convosco, no reino de meu Pai. Tem uma ceia lá em cima, esperando por nós. Jesus prometeu isso. Tem algo que eu vou esperar vocês lá em cima. E quando vocês chegarem, nós vamos participar, eu vou beber com vocês. Aqui é a primeira e a última. Estou celebrando, estou selando, uma nova aliança com vocês, e estou indo embora. Mas naquele dia, nós vamos celebrar lá em cima. E quem é que vai estar lá? Os vasos do Senhor. Os vasos de ouro, os vasos de prata, os vasos de glória, os vasos que exaltam, bendizem, e glorificam o nome do Senhor. Vamos estar lá naquele dia. E é algo precioso, irmãos. Porque nesse momento aqui, a Bíblia vai dizer, que Deus julgou aquele homem. Deus julgou aquele império. Naquela noite, naquele momento, enquanto havia aquela festa, aquela coisa toda, aquela profanação, com os vasos de Deus. Estava se cumprindo Isaías capítulo 21. Lá em Isaías capítulo 21, com a profecia clara, da invasão de Babilônia. Sabe? O profeta dizendo, quando vir, a invasão, quando vierem os cavaleiros, para par, atravessarem o rio, o que é que eles fizeram? Eles mudaram o curso do rio, enquanto havia festa, no reinado de Belsazar. O adversário estava entrando, por baixo do leito do rio. Invadiram Babilônia naquela noite. E conforme Deus disse, e Daniel trouxe a revelação, daquelas palavras na parede. O teu reino foi contado. O teu reino foi sentenciado. O teu reino foi destruído. Porque tudo que há nesse mundo, passa irmão. A Bíblia diz isso. João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2. O mundo passa. A consciência do mundo passa. Tudo que está aí fora, vai passar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aquele vaso, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. permanece para sempre. Deus tem uma bênção especial para você nesse fim de semana. Não se distraia, não se iluda, não vá atrás do mundo, porque o mundo vai perecer. Qual é o melhor lugar para nós estarmos? Nós somos vasos. Qual é o melhor lugar para um vaso estar nesse fim de semana? Pastor, eu arranjei um retiro para ir. Amém. Arranjei a casa de um parente para ir. Amém. Arranjei um cantinho para mim me esconder. Amém. Onde você estiver, esteja nas mãos do oleiro. É o melhor lugar para um vaso estar. É nas mãos do oleiro. Que nesse próximo fim de semana, irmãos, onde eu e você estivermos, nós possamos estar nas mãos do oleiro. Permitindo que ele nos molde. Lá em Jeremias 18, não é? Ele mandou ele ir à casa do oleiro. Vai lá e fica na porta. Olha como é que ele trabalha. E ele estava ali com aquele vaso de barro preparando. E de repente alguma coisa não saiu bem. Jeremias está olhando. E aquele homem amassa aquilo tudo. Que eu já vi no olaria como é que faz isso uma certa vez. Muito interessante. Não é? Bem rudimentar. O camarada estava lá pedalando ali. Com aquela roda, botou um barro. E eu fiquei olhando. Igual o profeta. E ele fazendo barro ali. E de repente Jeremias viu que aquilo não deu certo. O homem jogou uma água. Amassou aquilo de novo. Botou naquela roda. Começou a girar. E quando Jeremias estava olhando. Deus disse assim. Está vendo isso aí? Eu sou o oleiro. Vocês são o barro. E eu posso fazer de vocês. Como esse oleiro faz com vaso. Quando o vaso não está bom. Irmão. Deus joga alguma coisa. E Deus quebra. Deus esmiúça. Porque Deus quer fazer de mim e de você. Um vaso novo. Nós somos vasos de Deus. Aleluia. Nós temos que ser cheios de Deus. Da graça de Deus. Da glória de Deus. Da presença de Deus. Deus tem os frutos do Espírito. Para a nossa vida. Deus tem os dons do Espírito. Para a nossa vida. É para quem? Para os vasos de Deus. Nós precisamos entender isso. E buscar isso irmão. Muitos crentes hoje. Não conhecem ainda o batismo com o Espírito Santo. Porque imagina. Que uma vez batizado em águas. E aí já recebeu o Espírito. Ah me disseram que eu sou o templo do Espírito. Todos somos. Até que se prove o contrário. Somos o templo do Espírito. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos transbordar no Espírito. E quem batiza com o Espírito Santo. E com fogo. Não é o irmão. Não é a irmã. Não é a igreja. Não é o culto de oração. Quem batiza é ele. João Batista falou assim. Ele. Eu batizo com águas. Mas ele. Esse aqui. Olha o nome dele aqui. Como é que está aqui. É ele. João falou. Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E com fogo. Amém. E a melhor maneira. Irmão. Do vaso. Fica firme. É quando ele. Preparado ali. Não é. Aí ele descança um pouco. Aí ele vai. Dá aquela. Dá aquela endurecida ali. E aí depois. Vem o batismo. De que? Do fogo. Pega aquele vaso ali. Bota ele na fornalha ali. Você já viu fazer isso? Eu já vi. Aí pega o vaso. Bota ali. O camarada tem um. Um negócio ali. Vai mexendo ali. Aí aquele barro. Irmão. Ele dá uma cozida. Dá uma temperada. Assim é eu e você. Nas mãos do Senhor. Sabe. Ele vai fazer de mim. De você. Vasos novos. Agora o vaso. Não fica pronto. Quando se termina. Na mão do oleiro. Ele tem um tempo ali. De ele se aperfeiçoar. De ele endurecer. Não é. E aí você tem que passar. Pela experiência do fogo. Vaso tem que passar pelo fogo. Sair dali queimado. Sair dali. Sabe. Fortalecido. Renovado. E aí meu irmão. Esse vaso está pronto. Para toda boa obra. E é isso que Deus quer fazer conosco. Quando. Natan visita. Davi. Lá em 2 Samuel 24. Davi tinha cometido um erro muito grave. Deus permitiu. A Bíblia diz que o Senhor permitiu. Viu. Você vai ler as coisas na Bíblia. Você vai entender direitinho. Satanás estava por trás. Querendo perturbar Davi. Deus permite. Vou numerar o povo. Numera. E aí daqui a pouco. Chega o profeta. Olha aí. Davi. Você cometeu um negócio aí. Tem um anjo em Jerusalém. Com a espada. E Deus mandou te dizer. Três coisas. Que o inimigo te persiga. Sete anos de fome. E que venha praga sobre o povo. Davi falou. Eu não quero nenhum dos três. Quero isso não. E o que é que eu digo para o Senhor? Eu não quero cair na mão de homem. Não quero ninguém me perseguindo. Não quero praga nenhuma. Eu vou cair nas mãos do Senhor. Porque nas suas mãos. Há misericórdia. Em vez de você cair no samba. Em vez de você cair no carnaval. Em vez de você cair na folia. Caia nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor há misericórdia. Deus quer trabalhar com o seu povo, irmão. Não perca esses dias. Sabe? Assim, distraído. Não. Não perca não. Você é vaso de Deus. Não permita que o mundo te use. Não permita que o mundo beba por você. Não. Você é do Senhor. Da casa do Senhor. Você é separado para uso do Senhor. Vamos estar firmes. Por que razão? Porque a vinda do Senhor se aproxima. A vinda do Senhor está próxima. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Não é? E quando Ele vier. Quem é que Ele vai levar? Os vasos preparados. A Bíblia diz no Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os fiéis da terra. E o que anda em caminho reto. Esse. Me servirá. Não é? Esse me servirá. Que Deus te abençoe. Que você entenda. Que o propósito de Deus é te guardar. Te sustentar e te livrar. Que nós possamos. Não é? Que nós possamos. Estar diante de Deus. Nesse fim de semana. Não vamos ter escola. Mas vamos ter culto à noite. Na segunda-feira tem oração. Pastor Alexandre Carneiro falou comigo. Eu vou estar aí. Quem quiser vir orar. Vamos orar. É rápido. Não é? Só um fim de semana. Porque na próxima quarta. Já estaremos de volta aqui. Não é? E é mais bênção ainda. Não é verdade? Então meu irmão. Se guarde diante de Deus. Preserve. A sua. Identidade espiritual. Não permita. Que o mundo. Faça o que quer de você não. Porque maior é o que está em nós. Do que aquele que está no mundo. Vamos ficar de pé na presença de Deus.